Sabrina Sato e Duda Nagli tem separação bombástica anunciada e notícia choca. Sabrina Sato e Duda Nagli são um dos casais mais queridos da atualidade após a chegada de sua filha Zoe. No entanto, segundo a sensitiva Erika Dias, a relação dos dois não seguirá adiante por muito tempo. E ela falou o seguinte, minha gente, vejo separação, vejo ela, a Sabrina, se desprendendo dele, vejo ela tomando novos rumos, novos caminhos, não vejo relacionamento indo adiante. Vale lembrar que recentemente a contratada da Record afirmou em recente entrevista que a vida do casal virou de cabeça para baixo após a chegada de Zoe e que eles se amam como irmãos. Além de que a prioridade da vida do casal é Zoe. Qual a sua opinião a respeito deste assunto? Você acredita na sensitiva? Comentem aí na aba de comentários ou opiniões de vocês e deixem um like.